Você vai se encantar com o pequeno Teteco. Com apenas 10 anos, Distéfano surpreende com um talento impressionante. Concentrado, habilidoso e até um pouco ousado. Ele conta com a ajuda de uma assistente especial, a irmãzinha Agnes, uma fofura. E esse braço apertado assim? Um músculo lá. Toda a família é artista de circo. No picadeiro, eles dão um show. Mas por trás das cortinas, se esconde um drama. Está complicado manter o equilíbrio das contas. Seus pais tiveram muitas dificuldades para comprar essa lona, né? Como é que foi? Essa lona era 25 mil. E seus pais conseguiram pagar a lona? Ainda não, está faltando 4.500. Os pais estão no vermelho. Não conseguem quitar a dívida. Está muito triste porque o circo vivo de renda. A renda piorou muito. Eles nem imaginam que o domingo show vai dar uma forcinha. Teteco vai se apresentar para o Brasil, ao vivo no programa. Nós vamos montar um desafio. Se o garoto for aprovado, levará o cheque para casa. Além de quitar a dívida, o garoto tem um sonho simples. Ter uma bicicleta. Ele vai ganhar esse presentão. Como será que ele vai reagir? Mais surpresas vêm por aí. O pai nasceu no circo, mas a mãe tinha uma vida comum e decidiu deixar tudo para trás para investir no amor. Foi ficando meio longe o circo da minha cidade. Eu falei, peguei e acabei vindo embora com o circo. A escolha teve algumas consequências. A minha mãe vai fazer 10 anos agora. 10 anos que eu não vejo. É só por telefone mesmo. Você queria conhecer pessoalmente a sua avó? Você queria? Queria. O Domingo Show localizou a avó materna do menino. A família vai se encontrar no palco do programa. Mas isso ainda é segredo. Essa história cheia de emoções começa num lugarzinho tranquilo, no interior de Minas Gerais, na zona rural de Engenheiro Caldas, a 300 quilômetros da capital mineira. Ao longe, meio do mato, a lona se destaca. E é lá que vamos encontrar o menino equilibrista que dá um show de talento no picadeiro. Daqui a pouco, a gente vai entrar nesse mundo mágico do circo. E só de olhar pra ele, já dá pra sentir a alegria que ele representa. E é nesse lugar onde o Di Stéfano se apresenta e rouba a cena com vários números, principalmente com o show de equilíbrio. Sensacional! E apesar de tão pequeno, ele já pensa e se preocupa muito com a família. Um dos sonhos desse garotinho é pagar uma dívida dos pais. Vamos lá conhecer um pouco mais da vida desse artista circense de apenas 10 anos? Vamos lá! Somos recebidos pelo próprio Di Stéfano. Nós viemos lá de São Paulo, do programa Domingo Show, pra poder mostrar o seu talento pro Brasil inteiro ver. A gente veio de lá pra conhecer a sua história. Eu vi um vídeo seu, eu fiquei impressionada. Quem é aquela garotinha ali que tá olhando? Minha irmã. Chama ela aqui. Legal. Qual é o nome dela? Agnes. Agnes? Uhum. Vem aqui, tudo bom? Tudo. Tudo? Dá um beijo. Por que você abraça apertado assim? Um músculo, ai! Deixa eu ver o tamanho desse músculo. Gente, dá esse abraço pro seu irmão assim? É? Deixa eu ver como é que você abraça ele. Abraça pra eu ver. Apresentações feitas. Quero ver de perto o talento do garoto. Mas pra ele fazer bonito, a pequena Agnes tem um papel importante. Ela é o que é sua? Minha assistente. Assistente? Quantos anos você tem? Seis. Além de talento, ele esbanja a simpatia. E vamos lá, o que você vai fazer agora? Colocar a sapatilha. E ó, enquanto isso, a assistente dele aqui tá segurando... Qual o nome disso aqui? Arim. Hã? Arim. Arim? Como boa mineirinha, a Agnes fala quase tudo no diminutivo. Portanto, Arim nada mais é que um aro pequeno. É ou não é um jeitinho bonitinho de falar, hein? O que você vai fazer? Eu vou fazer o rola-rola. Deixa eu ver aqui, gente. Realmente, não tem nada preso aqui. Tá solto. Eu quero ver. Vamos ver. Enquanto o teteco se equilibra, a assistente faz tudo direitinho. Que idade você tinha quando você começou a aprender a fazer esse número? Oito. Oito anos? E aí você viu alguém fazendo? Ou você que olhou... Foi alguém do circo, alguém de fora? Meu primo. Teu primo? Meu primo fazia. Ah, é? E como é que era? Você ficava observando? Me conta. Foi. Aí meu pai me ensinou. Eu peguei e aprendi. Você vai fazer uma coisa mais difícil que isso? Vou. O que você vai fazer? Vou montar mais uma tábua. Mais uma? Mais uma. Você tem certeza? Tenho. Olha. Ela já tá aqui, ó. Pronta com a segunda tábua. A mãe dele fica aqui olhando. A mãe dele fica aqui olhando. Ô, Érica. Eu fico impressionada com o talento do seu filho. Eu faço isso. E você? Você é manja, tá acostumada? E vou fazer ao vivo. Mas você fica impressionada também? É, a gente fica assim, né? Meio intento, meio tenso, né? Mas já acostumei, já. Eu fico preocupada. Eu fico preocupada. Pra ele cair dali, não? Não, não fico, não. Porque sempre quando ele tá fazendo o número, sempre tá eu ou o pai dele em pé por perto. Bom dia, gente. A gente fica sempre atento também, pra não acontecer nada. Quanto tempo você levou pra conseguir fazer isso? De você abaixar e pegar o lenço na boca? Três meses. Três? Tedeco mostrou desde pequeno que tinha talento para o circo. Dois anos de idade, já fazia palhaço, já. Com dois anos? Com dois anos, já. Com oito, aprendi a fazer a mágica e o rola-rola. Qual é aquele momento que você fala, nossa, que você mais fica feliz? Qual que é? Quando eu recebo os aplausos. Os aplausos ao gostosinho Estúma Galera. No picadeiro, de Stéfano e a família vencem com maestria os desafios e dão show de alegria. Mas por trás das cortinas, está complicado manter o equilíbrio das contas. Seus pais tiveram muitas dificuldades pra comprar essa lona, né? Como é que foi? Essa lona era 25 mil. E seus pais conseguiram pagar a lona? Ainda não, tá faltando 4 mil e 500. E como é que eles fazem pra pagar? É, o rapaz passou pra gente mil e mil reais, ele está pagando em pouco, em pouco. E olha que ele fala nós, né? Ele fala nós estamos pagando, nós estamos comprando. Ou seja, você fala como se fosse uma dívida sua também, né? Você gostaria de conseguir pagar essa dívida dos seus pais? Uhum. Queria? Você acha que eles ficariam mais tranquilos se eles conseguissem pagar essa dívida? Acho. Você tem algum medo que esse ciclo aqui acabe? Tenho. É? Tenho. É. Por que você tem medo que ele acabe? Por causa que aprendi muito pra fazer as coisas, né? Aí não quero que eu sei que acabe. Você trocaria essa vida de artista circense por outra vida? Não. E como toda criança, o menino equilibrista tem muitos sonhos. Se pudesse realizar um desejo, assim, que desejo você realizaria? Ter uma bicicleta. Você não tem condição de comprar uma bicicleta? Uhum. E você já contou que você queria uma bicicleta pra alguém? Não. Nunca? Não. Não? Você já falou pra sua mãe? Seu pai? Um ano atrás. É? Uhum. E aí? O que eles disseram pra você? Não tinha dinheiro aí. Calma, Diz Stefano. O Domingo Show vai realizar seu grande desejo de ganhar uma bicicleta. Mas, por enquanto, vamos manter segredo. Agora, eu quero que você me mostre um pouquinho aqui do circo. Eu tô vendo que é um circo muito simples, né? Uhum. Até pelo tamanho do palco a gente pode ver que é simples. As condições também. A gente vê aqui, ó, que tem alguns buracos aqui, né? Uhum. Ó. Esse aqui era da outra lona que nós tínhamos antes de comprar essa. Ah, você vai aproveitar a outra lona? Olha só. Aquele pedaço lá também. Claro que a gente quis conhecer um pouco dos bastidores do circo. Vamos ver o que tem por trás das cortinas do circo? Me apresenta aqui quem é? É meu pai. Tem muito orgulho desse menino? Muito. Muito. Com um jeitinho, pergunto para o seu Jerry sobre a dívida. A gente deve 4.500 reais, né? Você fica triste com isso? Muito triste, né? Muito triste porque o circo vive de renda. A renda piorou muito. E não foi por falta de competência do Suicense. Ele nem imagina, mas Teteco vai ser chamado para participar de um desafio ao vivo no palco do programa. Se ele se sair bem, a lona será quitada. Chega a hora de conhecer o trailer onde o garoto mora com a família. Quero entrar lá, mas antes, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Quero saber como é que vocês se conheceram. O circo passou na minha cidade, né? Aí eu conheci o Jerry já no finalzinho da temporada do circo na cidade, né? E a gente começou a me namorar. Aí foi ficando meio longe o circo da minha cidade. Aí eu falei, peguei e acabei vindo embora com o circo. Agora, como é que sua família ficou? Como foi? Minha mãe, no começo, ela ficou meio assim, né? Com o pezinho atrás, mas depois acabou vendo que o Jerry é um moço bom, né? Não tinha problema nenhum. Aí acabou acertando normal, não teve muito problema, não. O que foi, Estefano? O meu pai pediu ela se podia ir embora com o circo. Vamos falar sobre um assunto delicado para a Erika. A distância entre ela e a mãe. A minha mãe vai fazer 10 anos agora. 10 anos que eu não vejo, é só por telefone mesmo. Estefano, você conhece a sua avó? Não. Você queria que a sua mãe reencontrasse a mãe dela? Você acha que ela vai ficar feliz? Acho. É? Uhum. Fala pra mim agora você, você gostaria de reencontrar a sua mãe? Eu gostaria, né? É? Muito tempo sem ver, né? Você tem saudade da sua mãe? Tenho. O que a sua mãe falou pra você já? Que nós íamos, quando nós tivéssemos com muito dinheiro, nós íamos lá em São Paulo ver ela. Você queria conhecer pessoalmente a sua avó? Você queria? Queria. Esse encontro emocionante vai acontecer no palco do programa, mas isso ainda é segredo. Esse abraço, após 10 anos de distância, promete ser emocionante. Vamos mostrar um pouquinho da sua casa? Vamos lá? Quem que dorme aqui nessa cama aqui? Eu. Você dorme aqui? Uhum. E você, Agnes, dorme onde? Aqui, mas tá cheio de coisa, não dá pra dormir aqui. Então, como é que é? A noite ela dorme com você, é isso? Dorme comigo. Ela dorme comigo. Esse aqui é o lugar onde você e o seu marido dorme. Exatamente. Qual que é o seu armário? Esse daqui, ó. Esse aqui? O que fica aí? Minha roupa. É? Uhum. E pode abrir? Não, senão eu vou cair tudo. A mais bagunçada é a dele. Não, agora, sacanagem. A mais bagunçada é a do de Stéphane. Tem um fogão. A sua mãe prepara comida pra vocês? Uhum. Agora o pessoal da escola te pergunta onde é que você mora? Pergunta. O que eles querem? Qual a curiosidade? Qual a maior curiosidade deles? Se eu quero sair do circo, se eu quero ir, se eu quero ir morar com eles, um monte de coisa. É? Uhum. O que você fala? Não. Daqui a pouquinho você vai se apresentar, né, e vai se transformar no palhaço? Gostosinho. Gostosinho. Uhum. Então tem que se arrumar, né? Sua mãe já tá ali, ó, preparada pra te ajudar. Enquanto os artistas se preparam, o público começa a chegar. Olha só como é que é o palhaço gostosinho, com terno, mas tá muito bonito esse palhaço. Demais. Agora você tá me lembrando alguém. Quem? Quem? Chacha. É? Ele anda com as pernas abertas. Eu só consigo fazer isso aqui dele. Qual é o seu nome, amiga? Palacinha, Fufo. Tá parecida com o seu irmão? O que tem de igual é só bigode, né, Fufo? O que tem de igual é só bigode. Família Circense. Atenção, atenção. O espetáculo vai começar. Se prepare pra ver a desenvoltura do pequeno Teteco. Tá adorando. Muito engraçado. É? É bom? Bom demais. No picadeiro, o show continua. Você não será mais você. E você o quê? A rainha das abelhas. E você? E eu serei a abelha pelada. Vou tirar a roupa de tudo. Abelha operária. Abelha operária. Por que você tá bonita assim, desse jeito? Os vestidos é meu e é a maquiagem de minha irmã que fez. Pois? Vou fazer duas apresentações. Ajuda meu pai a fazer palhaço. Você vai ajudar seu irmão? Vou. E qual o momento que você mais gosta no circo? O que você mais gosta? Fazer bagunça, mãe. Boa apresentação, tá bom? Tá. Vou ficar aqui te vendo, tá? Tá. O Di Stéfano tá se preparando pra fazer a sua melhor apresentação, que é o show de equilíbrio. E no final, eu vou entrar lá no palco e vou fazer uma surpresa. Vou fazer um convite e se ele aceitar, a dívida da família pode ser paga. Mas por enquanto ele não sabe de nada. Surpresa. Vou ficar aqui na plateia e depois eu vou invadir lá o palco. Vamos acompanhar? O que você tá achando? Maravilhoso. É? É. Você conseguiria ficar equilibrada desse jeito? Não, acho que não. Qual a nota que você dá pra apresentação? De 1 a 10? 10. Será que é difícil? Ah, parece muito, né? E ele agradece os aplausos finais do público. Fim do espetáculo. É hora de colocar o plano em prática. Vem aqui, por favor. Toda a família do Stéfano pode se ver aqui no palco. Olha, pela reação do público, Stéfano. Você realmente mandou super bem. Mandou ou não mandou? Sim! Ó, ele não sabe o que eu vou falar agora, tá? É uma surpresa. Ele tá muito preocupado com uma dívida da família. Essa lona que vocês estão vendo aqui, gente, não foi paga. A família deve 4.500 reais pra conseguir pagar essa lona. Eu tenho um convite muito importante pra fazer pra ele. Eu já vi que você mandou super bem aqui diante do público. Agora eu quero ver se você vai conseguir se apresentar pra todo o Brasil. Lá no palco do Domingo Show. E se você se sair bem, a dívida da lona vai ser paga. Você aceita? Aceito. Geraldo, tô chegando aí e eu quero ver se apresentar que nem eu no rola-rola. Não tenta equilibrar que nem eu.